E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribas Flow HD Bora lá reagir às batalhas rapaziada, só batalha insana e braba Separei algumas batalhas novas aqui pra gente reagir junto né rapaziada Todo dia vai ter vídeo novo aqui O importante é nunca desistir rapaziada, só bora e deixa o like E deixe sempre nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação Bora Bora, 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 bora 3, 2, 1 Que barra A minha rima é habituada e por esse motivo eu sempre estou na quebrada Eu sempre trouxe a rima mais vistosa O Curupia é do tipo que assassinos bota cor-de-rosa Vem comigo, seu bicho é bom, é que eu estou desenvolvendo Você não entendeu, você não se esqueça Agora vem sentido, você é vermelho e volta ou volta sem cabeça E a rima que ele mandou no round passado Então eu toco o lugar agora com seu aliado Eu não sou o São Glória Porque eu tenho um motivo Eu não sou uma lenda Eu sou história feita ao vivo Uau! E por esse motivo E por esse motivo Sua rima que se cala Chama o J.D. Smith Chama o Will Smith Pra sua sete vidas Eu trouxe 14 balas Vambora 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 Que batalha absurda rapaziada Vambora 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 Foi um JB Porque você sabe meu mano Aqui nada se acostuma Se não botar detroide Você não acerta uma Acerta uma Uau! Cara Eu vou fazer meu dia Eu zinz Porque eu rimava Antes disso existir A batalha é de dupla Aqui é uma tortura Se eu erro, o tiro vem fogo de cobertura. Minha mão, você é um bosta. O tiro de cobertura acertou nas suas costas. Você sabe que você está desacinha. Copia um puto de Paris. Sai daqui, eu sou a putinha. Você que é uma putinha. Eu sou a putinha. Calma que eu vou rimar. Você vai perder a linha. Acerta minhas costas. Vou causar seu fim. De frente, você não bate. Só assim para ganhar de mim. O que é isso? O que é isso? Coitado, para você ganhar de mim. Você tem que vir multiplicado. Está achando, meu mano, você é gigante. Não é porque seu cabelo é grande. Que seu coco é pensante. Ele é pensante, não improvisado. Mas calma que eu que me sei ficar de lado. Para ganhar do Johnny, tem que ser multiplicado. E também você, o Victor, vou bater nos dois. Para você sentir um terço do que você fez com os jurados. Sai lá, eu tenho batalha silica, rapaziada. Batalha silica. Papo reto. Tchau, tchau. Barrito vs. background. Você vai ficar no quarto. Mesmo que a fuzinheira. Não vou ainda atravessar essa clade. Atravessa a clade. Mano, vai se fuder. Essas daí é uma maldade. Essas rimas é tudo clichê. Não vem com gracinha que é seletiva. Segunda-feira, cachorro mal. E tem gracinha, não tem fuzinheira. Você achou que está clichê. Eu só estou igualando ao nível do adversário. Tá vendo? Você é cruzão. Gagueja e faz uma carinha. Prazer, MC Magrão. Ó. 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 Uauuuu 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 Foi sinistro agora, hein? Agora foi sinistro. Isso é louco, velho. Riba! Boa! Ei, JP, seja bem-vindo. Mas você já vai sair batido, porque você sabe que isso é o de outra. Com essas ruas de São Paulo, morre aqui nas ruas de RJ. Cara, hein? Johnny começou bem. Johnny vs JP. JP vs Johnny, o Pibá. E eu já pisei aqui em cima, mas de não. Na rua de São Paulo, a IME é verdadeira. Abassa sua cara em ruas de Madureira. Abassou, mano. JP inspirada, hein? Johnny também rima muito. O Pibá. E Madureira não amassa nada. Alguém avisa, pensa, otário. Minha cara já nasceu amassada. Uau. É, é, é. Não vamos sair, cada rima continua. Não vamos sair, não vamos sair. Ei, ei, não vem. E agora, sei que é de casa. Não! Bostro, bostro. Bostro, bostro, bora. Apenas a risada, cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada. Ooooooooh! Apenas a risada, cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada. 3, 2, 1, ah, eu sou tipo, ah, agora sim que agora eu cheguei só pra ma... Tá, cê tem que nessa, mas o que que eu fico deu? Continuando, você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Bru, pum, pum, acertei, dogara? Calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui minha rara, hã, entendeu? Calma que eu vou te deter, o que não sabe fazer o flow é o que eu aperto. . Boa. Compre, um bom 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 bom. . Mas você não entendeu, calma aqui tem mais uma rima quem mandar que é eu Parabéns pra você, você trouxe a minigun Eu também trouxe um, mas você é John Lennon e eu um fã Trouxe meu beat, você tá certo Trouxe o tubarão, um beat muito certo Sabadão, voltou pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Monstro demais Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro, comi ela pela falta da ração Você acha que é bom, só porque você faz o foco Cadê o puto de Paris, eu trouxe uma goque no show Uau Da hora rapaziada Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like Deixa nos comentários top 5, top 10 Deixa nos comentários sugestões de batalha que vocês querem Que eu faço a reação aqui do canal Ribaslow HD, rapaziada Mas bora lá falar sobre as batalhas Mano, só batalha insana que eu mostrei aqui, hein Bora começar pela última batalha Que foi Brenos vs Liu V Brenos amassou ali, né, no Detroit JP vs Johnny JP vs Johnny pra mim deu JP Brenos vs Magrão pra mim deu Magrão Magrão é... É, mano Mano, Brenos vs Magrão É, pra mim deu Magrão É... Magrão vs Barreto Difícil, difícil, rapaziada Muito difícil Deixa aí nos comentários Quem você acha que ganhou Brenos vs Jolly pra mim deu Brenos E Black Panther vs JP Pra mim deu JP, rapaziada Essa é a minha opinião Agradeço você de coração Tamo junto, é nóis Falou! Tchau! Tchau!